Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Queria agradecer a todos, muito, muito, muito obrigada por estarem sempre aqui a assistirem os vídeos e agradeço-vos de coração. E eu vi que, eu pus dois vídeos, eu subi dois vídeos no outro canal a mostrar as minhas coisas fofinhas que eu amo, aquelas coisas que estou sempre a comprar. E tive muito, muitas pessoas me escreveram, muitas pessoas me perguntaram Zuzana onde comprastes, eu infelizmente não vos posso dizer onde é que comprei porque dois itens que me mostraram, que até me mandaram no Facebook esses itens já têm há tantos anos, aquela bombonera, eu comprei-a no micro mas pai, antes, muito antes do Covid, pai há 4, 5 anos por isso são itens que já não se encontram, vêm e vão e quando eu olho para uma coisa, gosto, eu compro. Exatamente, é assim, eu agora faço o seguinte Zuzana, eu sou mesmo assim, tá? Eu abro o meu coração enquanto tudo aquilo que sinto eu hoje apaixonei-me por um móvel eu devia ter o comprado quando cheguei a casa a loja estava fechada mas já me ia voltar a comprar-lo porque eu apaixonei-me por aquele móvel e isso é isto, sabem? eu olho, gosto, apaixone e compro exatamente com o móvel tenham calma que eu prometo que vou-me organizar vou também começar vocês já estão a ver, eu estou-me a organizar no canal de receitas com a Zuzana já estão a entrar vídeos todos os dias graças a Deus, já está um bocadinho organizado um bocadinho e agora estamos a organizar este canal estou a organizar este canal e vocês vão ter surpresas brutais eu vou tentar trabalhar e meter todos os vídeos que vocês gostam, ok? então, eu vim eu trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 itens que eu estive aqui eu fiz uma limpeza bem profunda que eu gravei e vou pôr aqui neste canal não pus ainda porque ainda não está editado e eu estou aqui a organizar as peças que eu vou precisar para fazer o Natal como muitas pessoas me perguntam Zuzana, vais a Portugal? não, infelizmente este ano não posso ir a Portugal o Bruno partiu duas costelas ele está muito mal está com muitas dores com os medicamentos muito fortes não me dava para sequer mesmo que nós tivéssemos a viagem infelizmente não me dava porque estão muitas horas de avião e eu não queria pôr o Rocky com o estresse desculpem, muitas horas de carro eu não queria pôr o Rocky com o estresse no avião e ele tem os passaportes, tem tudo poderia viajar de avião mas como nós temos que nos separar e meter o animal falando no animal não sei onde é que ele está acho que está lá para fora já e então, por isso mesmo nós não vamos e então como o Bruno está doente então decidimos este ano não ir no verão talvez vamos na Páscoa a Portugal vamos na Páscoa e depois voltamos no verão mas este ano em Dezembro eu para o Bruno mesmo recuperar das costelas dele e tudo mais e como eu vos disse que vocês estão a ver aqui atrás eu comprei os itens há muito tempo não me perguntei onde porque nem eu sei e até vou-vos mostrar o que eu quando ia separar gente, vocês podem achar muitas pessoas podem achar eu comprei há muito tempo esta travessa esta travessa tinha um texto só que infelizmente já com o tempo já partiu e eu amo amo estas louças assim para pôr fazer salada para servir o arroz eu tenho duas, tá? tenho uma redonda e tenho assim uma destas porquê? porque lembra-me a casa da minha avó sabem quando vocês vão a casa da avó e servem naquelas é assim podem dizer o que quiserem mas eu acho que a louça que a minha avó tinha eu nunca vou conseguir ter uma louça tão bonita como a dela porque eram aquelas peças eram especiais e eu quando me vi em casa dela eu olhava para aquelas peças e estas louças aqui sabem com estas com esta lembra-me as terrinas que ela tinha que levava à mesa então eu comprei há muito tempo estas duas e vou usá-las de na minha mesa de Natal eu vou gravar este ano tá? tudo direitinho porque soube o que vou fazer eu vou começar de manhã e vou gravar tudo direitinho e estas são duas peças que eu quando vi olhei apas não me comprei outra peça que eu tenho há muito tempo é esta aqui sabem? é aquela panela é em louça tá? é assim em louça com texto porquê que eu compro estas peças ela acho que é mais ou menos 20 centímetros porquê que eu tenho esta peça esta peça quando eu comprei pensei em o seguinte louvar à mesa sabe quando fazemos aquele arroz de feijão para não louvarmos a panela levo aqui dentro meto o arroz de feijão e vou à mesa esse foi o objetivo de comprar esta panela quando faço grelos quando sabem? uma sopa servir a sopa servir aqui ou seja comprei esta panela para levar à mesa não é para cozinhar nem nada porque eu acho que nem deve-se cozinhar nela é mesmo é é de vidro o texto é de vidro e isto é em louça por isso esqueçam de cozinhar é só mesmo para levar à mesa e sabem? eu tenho esta redonda pensei em louvar quando eu comprei eu comprei juntas o objetivo era esta é para levar um arroz de feijão a cabeça da pessoa é esta e esta é para levar aos empanadinhos porque esta é quadrada tá? então esta é a parte já é mais moderna já já tem estas sabem? tem estas é mesmo para levar à mesa para não queimar e e eu quando vejo estas coisas eu digo não digo que não eu compro logo porque eu acho que são peças que nós temos que ter em casa para termos eu porque eu pessoalmente eu não gosto de levar travessas à mesa assim panelas não gosto gosto sim servir assim numas boas nem que seja assim e esteja assim sabem e servir assim eu vou fazer mais mesa posta tá? Susana tu dizes mas não fazes eu vou me prometer para me organizar isto às vezes é falta de organização um item também que eu comprei porque sabem? nunca foram à casa das vossas avós e tem este item aqui então eu fui buscar para que é que eu tenho? eu tenho este aqui para fazer paté em termos figurífico quando eu faço quando eu quero levar alguma coisa à mesa assim uns empanadinhos um molho de champignon é aqui que eu sirvo sabem? são estes itens que eu nunca digo que não e eu amo é sempre para levar à mesa e eu acho que é digam lá se não é um item que se deve ter em casa gente não é preciso ter tudo aquilo que eu tenho porque a pessoa é paranoia nas coisas e agora vou-vos mostrar uma coisa que eu amo ainda não experimentei eu já tenho pai há muitos anos mas eu nunca usei prometo que eu vou usar eu comecei a descobrir que esta panela posso cozinhar nela isto é em barro comprei em Portugal comprei em Portugal como vocês podem ver está nova nunca foi usada e eu vou começar a fazer uma comandinha aqui é assim eu quando a comprei comprei para louvar também à mesa assim um arrozinho de feijão um bolso de arroz de feijão porque estou com saudades uma massinha de feijão um arrozinho solto porque não a verdade aqui podia-se fazer um arroz solto não mas vou-vos experimentar e pronto quando eu fui a Portugal todas as vezes eu trago uma coisinha de lá eu não posso vir de mãos vazias eu tenho que trazer uma coisinha lá que é para depois voltar a levar tudo para lá mas eu trouxe este esta panela aqui lá que me representa Portugal em casa e como estava a ser eu preciso de um móvelzinho para pôr as minhas coisas eu andei aqui a ver encontrei uma coisa linda mas linda linda mas já vim eu vou lá buscar-lo nem que a vaca toça 10 vezes eu não devia dizer isto mas digo o Bruno que não vejo este vídeo nunca e estive aqui a pensar sabem sim dois e dois são quatro eu ontem fiz anos vocês estão a ver estas lindas rosas foi o marido que me ofereceu sabe ofereceram-me estas e ofereceram-me outro ramo de flores que eu vos vou mostrar daqui a pouco e eu pensei assim um móvel que eu precisava da vitrine que eu tinha de antes para começar a pôr os meus itens então é assim que eu vou fazer então como eu vos disse estava a contar que eu ando aqui a organizar as coisas para ver o que é que eu vou usar na mesa de Natal eu vou usar esta esta folha aqui esta folha aqui é muito grande para quê? vou levar a salada vou levar a salada não eu vou cozer as couvos e vou levar as couvos aqui na mesa tá? ela é muito grande olhem vejam isto é muito grande e é funda não sei se dá para ver é funda então as couvos do Natal sabem a vai aqui porque é que eu comprei esta folha? quando a minha mãe esteve na Suíça porque a minha mãe esteve cá e a minha mãe levou para Portugal vários pratos assim e eles foram partidos um a um então eu olhava para aqueles pratos e dizia assim que pena não se arranjarem outros pratos destes que eu achava bonito e não comprei nenhum hoje ainda vocês podem dizer não tenho nenhum hoje mas vai viver no futuro eu compro logo eu encontrar os pratos de folha eu compro logo tá? então eu decidi vou levar esta folha com as couves assim à mesa e eu escolhi um prato eu ainda vos mostrei este porque só encontrei o iso que andava para ir espalhado se me limpa o pó eu encontrei um prato e ele se vocês repararem ele tem a mesma pegada de vários que eu já mostrei ele tem a mesma pegada porque eu acho que na altura eu comprei vários o jogo combeu completo com vários e eu vou usar aqueles compridos que tem exatamente estas rosas aqui porque vocês vão ver a minha mesa posta e então eu disse assim eu quero um prato redondo que tenha estas pegadas e de certeza que devo ter para ir alguns pus-me à procura encontrei-o é este aqui tem estas flores assim no meio mesmo os detalhes porque os detalhes do meio digam o que quiserem não se vai ver no dia do bolo porque o bolo vai estar aqui no meio o que é que vocês vão ver ou rabanada vejam assim o que está aqui no meio não importa é o detalhe que tem à bolo então tem as mesmas rosas sabem assim para pegar pegar assim levar à mesa e estes são os pequenos itens que eu vos mostrei hoje diferentes daqueles todos que eu mostrei-vos até hoje digam lá se gostam deste género de coisas eu vou me esforçar para me organizar melhor para me ter conteúdo todos os dias a horas aqui e e também não é necessário comprar tudo isto tá não se esqueçam que eu já estou casada há 20 anos e isto é uma há 20 anos que é um consumismo quando às vezes me criticam aqui e dizem Ana tu és consumista e eu na hora fico possuída mas na verdade é é verdade sou um bocadinho admito é uma coisa que eu vou tentar não vou tentar melhorar nada eu podia dizer eu vou tentar melhorar para a semana não vou nada porque eu gosto é assim eu gosto é as minhas coisas digam-me o que quiserem é assim há pessoas que gostam que gastam muito dinheiro na roupa e assim eu especialmente eu gosto muito de dinheiro na casa eu admito isso bem já é uma coisa que eu estou a melhorar estou a admitir que sou consumista para as minhas queridas que me adoram aqui vai uma um antemão sou consumista sim senhora por isso estas são umas coisinhas que eu comprei há muitos anos fui comprando e que eu agora vou tentar fazer mesas postas sabem aquela minha rotina todos os dias digam lá se gostam e eu vou tentar gravar aqui para vocês e digam-me lá as rosinhas do meu marido são ainda não são ontem fiz muitos anos 38 anos e estas são as rosinhas que o meu marido me trouxe ofereceu-me outras coisinhas se vocês quiserem eu mostro-vos mas não me ofereceu nada de casa porque ele disse-me filha tu tens tanta coisa tu tens coisas demais por isso eu não te ofereço nada de casa e o filho está descansado oferece o que tu quiseres se quiseres não ofereças nada então ele trouxe-me bem-me só com este maço de rosas uma prendazinha e um bolo foi o que ele me trouxe foi um perfume que me ofereceu da Prada e um bolo e houve outra pessoa que me apareceu aqui também com um raminho de flores que eu vou-vos mostrar já agora porque só depois passa e eu não mostro nada tá um segundo e eu mostro ofereceram-me chegaram-me a casa um amigo e disse-me Susana como tu fazes tantas coisas para nós eu senti-me na obrigação de trazer mais umas flores eu quando olhei e disse oh naio porque é que vi este escado propósito mas fiquei super contente com estas florzinhas que me trouxeram foi o que eu recebi não fiz a festa fiz festa para o Xabi pensei-me desculpa não ter gravado muito mas fiz com amor o que fiz o estresse era brutal éramos 15 pessoas e eu só tive 3 horas para cozinhar tive 3 horas porque foi na segunda-feira no domingo teve tudo fechado tive que de manhã fui trabalhar saí do trabalho fui comprar as coisas vim para casa correr fazer as comidas fazer tudo foi muito estresse mas graças a Deus deu tudo certo e aqui estou eu aqui estou eu com as coisinhas que eu comprei para o meu filho a festa organizada tudo passou e disse eu não faço amanhã não foi um dia que eu queria eu pensei para os meus anos uma coisa diferente especialmente descansar não fazer muitas coisas mas pronto tive que fazer trabalhar estou feliz hoje descansei um bocadinho mais mas também volto agora a trabalhar vou recuperar agora o tempo todo perdido e é isso beijinho grande deixem-me nos comentários que fico feliz e não vai responder e comentar isso também vai ser organizado e até amanhã digam lá se gostaram destas coisinhas que eu vos trouxe vocês já sabem são coisas que eu compro ao longo da vida e compro a pensar naquilo que eu uso em minha casa se calhar na casa das outras pessoas não faz sentido mas na minha faz por isso até amanhã tchau